Música Escolta o seu corpo Não perda, me desce, não vai Escolta o seu corpo É a minha vontade Não provocação É a minha vontade Uma garota noitada Como estancalhado Uma garota noitada Eu perdi que ele não vai matar Eu perdi que ele corrirão Se quiser ser fácil, não se vai sentir mais Se quiser ser fácil, não se vai sentir mais Se quiser ser fácil, não se vai sentir mais Alguais Não me faz procurar Alguais Não te faz procurar Alguais Se weer só no saber Se weer só no saber